O que era pra ser uma noite comum, de descanso, depois de um dia inteiro de trabalho, virou um pesadelo pra um auxiliar administrativo que teve a moto furtada. É complicado estar no seu dia de trabalho e sair pra poder ir embora e sua moto não tá mais lá. A ação dos bandidos foi rápida e bem inesperada. Tudo aconteceu na noite dessa quarta-feira, quando a vítima esticava um pouco o expediente. O crime aconteceu aqui em Goiabeiras, na capital capixaba. O estacionamento que a vítima deixou a moto é esse aqui. Ela estava como essas outras motos estão nesse momento. A concessionária que ele trabalha fica aqui na calçada. Bem do ladinho mesmo ali estão os vidros, as janelas de vidro que ele acabou citando. Que dão uma melhor visualização aqui pra rua. O auxiliar administrativo explicou pra gente que ele começou a estacionar a moto aqui tem pouco tempo. Ele deixava a moto em outro local, na rua de trás. Mas passou então a estacionar o veículo aqui justamente por conta da segurança. Ela ficava na rua de trás, onde tem acesso a saída das oficinas, tanto da nossa concessionária quanto da concessionária vizinha. Aí uns dois meses atrás aconteceu de furtarem também um dos nossos colaboradores. Aí foi e a gente começou a colocar na lateral, onde a gente tem visão pelos vidros. Depois do susto, o que restou foi a indignação. A ficha pra mim ainda tá caindo. Tanto que hoje na hora que eu acordei, falei assim, não, é um pesadelo. Porque olha lá fora a moto não tava. A vítima contou ainda que investiu um alto valor para ter o bem. E o alívio financeiro vai ficar por conta do seguro do automóvel. Um valor aproximado dessa moto, se você fosse comprar ela à vista, por volta de R$ 21,822 mil. A moto levada é igual a essa da foto. Uma CG Titan 160 vermelha com a placa RBJ-044. Mesmo podendo acionar o seguro, o rapaz ainda tem esperança de que a moto seja encontrada.